Eita pô Esse é o DJ Oliveira O brabo da piranha Elas querem andar de kit novo Pra falar que ta portando É os velhos ricos que ta bancando Mas é na minha piroca que essa puta ta acertando É os otários que ta bancando Mas é na minha piroca que ela ta se acabando Ela quer unha de acrigel Portar silicone Aqui nós só dá presente Depois que a gente come Nós só dá presente Depois que a gente come Tu calho lhe da sorte Porque hoje eu to com fome Tu calho lhe da sorte Porque a tampa ta com fome Nós só dá presente Depois que a gente come De frente o paredão Vai joga nessa bondona De frente o paredão Vai joga nessa bondona As pás que disser santa ta parecendo piranha Com o DJ Oliveira As piranha se assanha Os que disser santa ta parecendo piranha O DJ Oliveira As piranha se assanha Os que disser santa ta parecendo piranha Deflete o paredão A boca dessa bondona Deflete o paredão Vai joga nessa bondona Deflete o paredão Vai joga nessa bondona O DJ Oliveira O DJ Oliveira As piranha se assanha Os que disser santa ta parecendo piranha Nós só dá presente Depois que a gente come Tu calho lhe da sorte Porque a tropa ta com fome Porque a tropa ta com fome Só dá presente Depois que a gente come Só dá presente Depois que a gente come Esse é o DJ Oliveira Depois que a gente come Nós só dá presente Depois que a gente come Tu calho lhe da sorte Porque Pois eu to com fome Tu calho lhe da sorte Porque a tropa ta com fome Nós só dá presente Depois que a gente come De frente o paredão Vai joga nessa bondona De frente o paredão Vai joga nessa bondona As nas que disser santa ta parecendo piranha Com o DJ Oliveira As piranha se assanha constellation As que disser santa ta parecendo piranha Com o DJ Oliveira, as piranha se assanha As que disser santa ta parecendo piranha No parê, troca, 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 botala Quando o DJ Oliveira, a peranha se alcanha Se disser fruta, tá parecendo a peranha Mas só tu só dá presente, depois que a gente come Tu falho, lhe dá sorte, porque os doutor com fome Tu falho, lhe dá sorte, porque a troca tá com fome Mas só dá presente, depois que a gente come Mas só dá presente, depois que a gente come Esse é o DJ Oliveira, o brabo das peranhas O brabo das peranhas